As pessoas muitas vezes olham para o desporto apenas como algo que tem benefícios para a nossa saúde física, mas o desporto encerra em si uma série de ferramentas que se nós as utilizarmos no nosso dia a dia, e nomeadamente na gestão da nossa carreira profissional, somos muito mais capazes e muito mais competentes. Eu fui atleta e, portanto, fiquei com este mindset, tenho aqui sempre esta orientação que me vem do desporto. Um evento como este, que cruza exatamente a experiência desportiva com a experiência empresarial e com o que fazer à nossa vida quando termina uma carreira que está toda ela centrada no desporto, acho extremamente importante porque gostava que muitos jovens ouvissem esta palestra para perceber, primeiro, as mentes destes atletas e a forma como eles fazem a gestão da sua vida, porque teriam, de certeza, mais facilidade em fazer algumas escolhas. A pessoa pensa que o desporto é só para ir lá, mas não, traz muita coisa. Até a vida, os jovens cresceram no desporto, cresceram no coletivo, cresceram como jovem, como humano. Eu acho que é importante para deixar os nossos filhos praticar todos os desportos. Cada vez mais o desporto também é importante na vida das pessoas. Não falamos só do desporto profissional, mas também naquele que podemos dizer como desporto amador. E esta pandemia também que nos encontramos a atravessar veio mesmo demonstrar que o desporto é muito importante, não só a nível de saúde, mas também a nível mental, a nível psicológico. Cascais, ao longo dos tempos, ao longo dos últimos anos, tem criado muitas condições para o desporto ao ar livre. Quando eu começar a ver que a minha característica é a começar a diminuir, começar a agarrar outro projeto, que é criar uma nova marca, que eu criei um azete, que é a minha. Nós conseguimos criar e termos bases, portanto, para se mudar um bocadinho o paradigma daquilo que é a relação comercial que existe muitas vezes com o desportista, que quando deixa de ter os holofotes acaba por ser dispensável. E nós achamos que está errado e, portanto, temos comprovado que está errado e conseguimos criar essa necessidade nas empresas no sentido de criar relação, mais valia e valor acrescentado.